Abençoa Senhor as famílias, amém, abençoa Senhor a minha também, abençoa Senhor as famílias, amém, abençoa Senhor a minha também, bom dia a todos vocês que nos assistem através do canal do YouTube, bom dia Eliane, bom dia Vera, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Oração do dia. Dá-nos, ó Pai, concedei-nos, ó Deus, que vossos filhos e filhas se preparem dignamente para a festa da Páscoa, de modo que a notificação desta quaresma frutifique em todos nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor, que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvisteis o que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolheriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo, será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lembrando que nós estamos no tempo da quaresma, que é um tempo propício para que a gente volte para Deus. Que a gente procure orar mais, fazer mais penitência e também a caridade. Então, esse evangelho aqui está falando a respeito daquilo que nós falamos em relação ao nosso irmão. A primeira coisa que fala aqui, não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolheriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Então, tudo aquilo que nós dissermos, tudo aquilo que nós falarmos tem uma consequência. Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala do nosso irmão. Com aquilo que a gente proclama com a nossa boca. Então, a gente não acha que é tão banal eu falar palavras que vai ofender o meu irmão e que vai ficar por isso mesmo. Que não tem uma consequência. Tem consequências. Então, a gente tem que pedir para Deus essa graça de ter essa caridade com o irmão. De não falarmos coisas que vai prejudicá-lo e que também vai nos prejudicar. Vai nos levar a uma consequência em relação ao céu. Que aqui está falando. Dependendo daquilo que a gente disser, nós seremos condenados ao fogo do inferno. Que Deus nos dê a graça de sermos pessoas cuidadosas com as palavras que nós vamos falar a respeito de quem quer que seja. Que Deus coloque na nossa boca só palavras de bênção, se não de maldição. Só palavras para abençoar e também para fazer com que o nosso irmão cresça. Principalmente na nossa caminhada, na nossa caminhada como cristão nessa terra. Que a gente possa ser luz para outras pessoas. Que as nossas práticas religiosas sejam agradáveis a Deus. E que seja também de reconciliação, de vivência do amor fraterno com o nosso irmão. E que seja um sinal para outras pessoas também, né? Um sinal de bênção, né? Para nossos irmãos. Então, nós vamos fazer esse dia de hoje. Nós vamos rezar. Eu rezo pela minha família. Pela minha família. Pela família do mundo inteiro. Rezamos também, né? Por todas as famílias que estão com alguma dificuldade, passando por alguma aprovação. Em especial, a gente reza pelas famílias que estão sofrendo as consequências da guerra. Por aqueles que estão perdendo as suas vidas, né? Pelas famílias daqueles que estão morrendo. Tanto em questão de saúde, também pela guerra. Que o Senhor vem em socorro dessas famílias. Vem em nosso socorro e tenha misericórdia de cada um de nós. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu na Virgem Maria. Padeceu sob o pão de filatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Deus ressuscitou o terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Lembrando também, gente. Que se nós nos afastamos de Deus. Esse tempo propício. Nós podemos nos arrepender daquilo que nós fazemos de errado. E ao encontro de Deus. Que Ele está de braços abertos para nos receber. A reconciliação. Através da confissão. Deus está nos esperando. Esperando que cada um de nós se arrependa. Dos nossos pecados. E venha ao seu encontro. Deus está sempre nos esperando. Está sempre esperando que a gente se arrependa. E que confesse. Bendito sejais, Maria. Por Jesus que nasceu em vós. Sagrada Família de Nazaré. A vós nos consagramos. Guiai, sustentai. E protegei as nossas famílias. Na paz e no amor. E aumentai a nossa fé. Louvemos a Maria, Filha bem amada do Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe admirável de Deus, Filho. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Esposa, Fidelíssima de Deus, Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. No primeiro mistério, nós contemplamos a Sagrada Família, obra de Deus. Sagrada Família, rogai por nós e dai-nos vosso santo exemplo. Jesus Maria e José. Nossa família vossa é. 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 Jesus Maria e José. Nossa família vossa é Família que reza unida Permanece unida Segundo o mistério, contemplamos a Sagrada Família em Belém Sagrada Família, rogai por nós, por todos os casais e convertei-los Jesus Maria e José Nossa família vossa é 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 Jesus Maria e José Jesus Maria e José Nossa família vossa é Nossa família vossa é Jesus Maria e José Família que reza unida, permanece unida. No terceiro mistério, contemplamos a Sagrada Família no Templo. Sagrada Família, rogai por nós e nossos filhos. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. 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 Jesus, Maria e José Nossa família você é Jesus, Maria e José Nossa família você é Jesus, Maria e José Nossa família você é Jesus, Maria e José Jesus, Maria e José Nossa família você é Família que reza unida Permanece unida No quarto mistério Contemplamos a Sagrada Família Que foge e regressa do agito Sagrada Família rogai por nós, em nossa esperança de sermos santos. Nossa família vossa é, Jesus Maria e José, nossa família vossa é, família que reza unida, permanece unida. No quinto mistério, contemplamos a Sagrada Família em Nazaré. Sagrada Família, rogai por nós, nossa obediência a Deus. Jesus Maria e José, nossa família vossa é, 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 família que reza unida, permanece unida. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura, esperança nossa salve. A vós, Bradano, os agradados filhos de Eva, a vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, e após a advogada nossa, desses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Sagrada Família, Jesus, Maria e José, exemplos de amor e santidade, Acolhei as súplicas que vos fazemos, para que, imitando a vossa imagem, o mundo seja uma grande família, na qual sou rei na paz e o amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigada a todos vocês que nos acompanham, tenha um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.